Só um bichinho, só um bichinho, só um bichinho Deixa eu ver, deixa eu ver Você não sabe não E a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá E a gente está em outro lugar Graçado, fode com minha vida Vai te dar o nome da merda A gente não vai errar A gente não